Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 5 de Abril Saudação Trinitária Jesus é do alto de Deus e vem para o mundo. Nós somos da terra, nós somos das coisas deste mundo. Jesus vem para unir a terra ao céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, do Cristo de Deus e do alto, esteja com você. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Falai, Senhor. Proclamação do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no livro. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse, Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, Porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para entender a palavra de Deus. Hoje, o discurso de Jesus é todo espiritual, místico, de elevação. Eu vim do Pai, vim para o mundo. Encontro vocês no mundo, na história, na convivência de cada dia. Eu vim do Pai, para elevar todos ao Pai. Eu vim à terra, não porque a terra é maldita, Mas porque a terra precisa transcender, Ser elevada, ser santificada, ser glorificada em Cristo. O Cristo une o céu à terra, O mundo ao infinito, O tempo à eternidade. Eu vim do alto, para elevar a todos. Eu vim para o mundo, para resgatar a todos. Esse é o nosso amor por Jesus. Essa é a nossa fé por Jesus. Para isso, mudemos de atitude. Vivamos também como pessoas espirituais, E não apenas como pessoas que só pensam nas coisas mundanas, Nas coisas do mundo. Jesus veio para unir o céu e a terra. Em Jesus, o céu e a terra se tornam uma só realidade. Deus, tudo e todos. Reino de Deus. Deus, que Deus cuide de nós, E nós cuidemos uns dos outros. Oração do Ângelos O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Orai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a célula do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Orai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne, E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Orai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Orai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós ao vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair de tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Pensamentos Espirituais de São Luís Orione O bem que nasce do mal e da dor, Por graça de Deus, Pode se tornar um bem maior. Fazer o bem faz bem. Porém, nem sempre é fácil Sempre fazer o bem. No entanto, Mesmo diante do mal, Mesmo diante da dor, A graça de Deus É capaz de suscitar Maravilhas. Com a graça de Deus, Façamos o bem sempre. Que Ele nos abençoe, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, E avante. Amém. Amém.